Vai, 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 oh, sou filho da puta, me bota de quatro, dá tapa na bunda, puxa meu cabelo, morde minha louca, dá soco nas costas, me xinga de puta E no final de tudo, me machuca, me machuca, me machuca, me machuca, 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 me chuca, me machuca, me machuca, me machuca, me machuca, 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 machuca Me toca o peruco, sou filha da puta applause Fica de KD4 bado a mão na meu louca na sequencia do machuca me machuca me machuca me machuca E no final de tudo me machuca, me machuca, me machuca, 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 machuca Me machuca, me machuca, me machuca, me machuca, 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 machuca Me toca peruca, eu sou filha da puta machucando, machucando mathucando, a delicia novinha machucando, machucando, HO atenci, a novinha seca dica de 4 com a casa da mão na minha louca na sequencia do machuca me machuca, machuca Me machu, me machu E aí, me shaker! Seu doido!